Olá, eu sou o Fabio Lucindo e esse é o quadro O Que Eu Nunca Vi Um Dublador Falar. Goku, no seu tempão... Corerém! E morreu. Pokémon é melhor que Digimão. Sangor, por favor, não implora. Porque homem não chora. Juliana, meu óculos, ninguém sai. Bom, é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram, curtam o canal Making Off. Valeu!